Pois pessoal, daqui Marcote com mais um vídeo e como viram na descrição é sobre a réplica do Sony referente ao filme iRobot, eu robô, que é passado em 2034, que é este filme com o Will Smith, em que a tecnologia e as máquinas estão por todo lado, se não viram aconselho-vos a ver, é um filme excelente, tanto em 2D como em 3D, como eu tenho aqui, mas vocês estão aqui porquê? Por causa disto. Vejam só esta caixa, tem aqui um plástico transparente para poderem ver o conteúdo, aqui a parte de cima, se conseguirem aqui ver, aqui por trás, assim vou vos mostrar, aqui por trás tem as 3 leis da robótica, são 3 leis muito importantes e se virem o filme vão perceber o porquê das mesmas. Esta é uma réplica de uma empresa que eu desconhecia, que é Popbox Collectibles e fiquei rendido, tem pormenores espetaculares e eu olho para isto e olho para a mesma personagem que está no filme. Vamos então ao que importa. E aqui temos o nosso Sony, está espetacular, com os olhos azuis, aqui, toda esta envolvência está espetacular. Esta parte aqui destaca-se, vendo o filme vão perceber o porquê desta parte de trás sair, vou colocar aqui de parte. Se repararam na caixa, esta é uma edição limitada a 3.000 unidades e eu tenho a edição número 72. Um pormenor delicioso desta peça. E depois vocês, volto a referir mesmo, vendo o filme vão perceber aqui alguns pormenores e alguns detalhes da figura. Um dos pormenores é a luz, que se acende aqui por baixo. Não sei se conseguem aí perceber. Puxado, fica assim. Este é um busto com cerca de 20 centímetros. Existem outras réplicas deste busto, que são bastante mais altas e como tal também bastante mais caras do que aquilo que eu paguei. E estas trazem o CD, trazem outros extras que esta não traz. Esta traz a réplica do busto e para mim é o suficiente. Fiquei fascinado com esta figura e aconselho-vos vivamente a verem ou reverem, que foi o que eu fiz, este filme, que é um filme espetacular. E também tem o Will Smith e também tem o Shia Lavov. Quanto ao seu material, julgo que aqui será plástico e esta parte de trás será de metal. Bem como aqui alguns detalhes, volto a repetir. Vendo o filme, vocês vão ver que todos estes pormenores não foram deixados de parte. São realistas como no filme. Vendo o filme, vocês vão ver que todos estes pormenores não foram deixados de parte. Chegámos ao fim do vídeo. Já sabem o que têm a fazer. Deixem o vosso like, comentem, subscrevam, carreguem no sino para terem notificações de novos vídeos. E vejo-vos num próximo vídeo. Até lá.